Ela colabora do TIC no departamento de operações da rede UNAM, da rede UNAM. Ela vai nos apresentar um trabalho denominado Experiências de Ativação de IPv6. Quais os passos a seguir? Então, fico com ela que vai falar uns 15 minutos e temos um breve, um pequeno espaço para perguntas. Então, vamos receber a Rocio com uma salva de palmas. Obrigada, boa tarde. Minha palestra é Experiências de Ativação de IPv6. Quais os passos a seguir? A agenda hoje é o objetivo e os passos que se estão propondo para uma implementação de IPv6 numa organização. Como surgiu a necessidade para ter passos a seguir? A Universidade Autônoma do México já está ativando a ativação de IPv6 por vários anos. No que são as redes locais, as redes das dependências, onde temos nossos usuários finais. E estamos encontrando que ainda há muita desinformação da parte de IPv6. Agora também vem a parte da iniciativa de governo, porque as entidades governamentais também devem ativar IPv6 nas redes. E nós estamos ativando, desculpa. E estivemos formando essas entidades do governo. E vemos a necessidade que há de tudo o que é IPv6, os conhecimentos básicos, sejam compartilhados para além do círculo dos IXPs e da academia. Portanto, o objetivo foi propor um plano geral de ação para a implementação de IPv6 nas organizações. Agora, o que acontece, as pessoas de TI estão tendo a tarefa de implementar IPv6 e não fazem a mínima ideia de o que é um índice IPv6. Então, mesmo que pareça muito óbvio, o primeiro passo para implementar IPv6 numa organização é ter os conhecimentos e as bases quanto ao que é IPv6 e que mecanismos existem para implementá-la na rede. Implementá-lo na rede. Então, do que precisamos? Inclusive, nós próprios, vocês que são os especialistas, temos que poder estabelecer e documentar e oferecer fontes a todas as pessoas que não têm esse conhecimento básico, mas um conhecimento muito mais com os pés no chão para que eles possam fazer uma implementação mais ágil e simples nas suas instalações. O segundo passo é o planejamento. IPv6 nos está permitindo que seja feito a cada passo e fazê-lo bem. não é chegar nos routers e começar a configurar endereços só por configurar. Então, temos que planejar. E não apenas um planejamento dos ativos que temos atualmente, mas também verificar tudo o que é o futuro crescimento possível em longo prazo para que o planejamento seja bem sucedido. Então, dentre os pontos mais importantes que encontramos para o planejamento, temos primeiro, fazer um inventário de hardware e software de toda a infraestrutura de TI que temos na nossa organização. Todos aqueles dispositivos que têm um endereço IP devem ser considerados, mesmo que pareçam uma questão básica. Dentre o que a gente listou como mais importante, existem os equipamentos de redes e comunicações, os de segurança, finais, levando em conta tudo. Telefones, dispositivos como laptops, todos os dispositivos móveis. Outro ponto importante, mesmo que não seja um dispositivo de rede, são os provedores de serviços. A gente tem que levar em conta todos os provedores de serviços, porque se eles já suportam o IPv6, no México tem alguns locais afastados, que estão muito longe de ter a infraestrutura correta para tudo o que é a implementação de IPv6. Uma outra questão importante é o estabelecimento de grupos de trabalho. Parece que a implementação de IPv6 numa organização fosse o dono da área de telecomunicações, mas de fato, se não tivermos um grupo de muitas áreas, vai acontecer que vamos deixar fora os aplicativos, por exemplo. Temos que lembrar que IPv6 não é apenas telecomunicações, também é segurança. E a segurança é também muito importante levá-la em conta logo no início. Temos a área de desenvolvimento, de servidores, todas essas áreas devem ser levadas em conta para que a implementação seja completa dentro da organização. Agora, a implementação de IPv6 também pode se fazer em fases, dependendo de cada uma das instalações ou do tamanho das organizações, porque temos que estabelecer uma abrangência, umas metas que sejam atingíveis no curto e no longo prazo, para podermos avançar, fazer o acompanhamento para poder concluir o trabalho. Porque acontece com os nossos usuários que eles começam, resolvem implementar IPv6, começam a configurar e não acabam chegando até nada. Os usuários nem sabem o que estão fazendo, os desenvolvedores não sabem para que serve IPv6. Então, todas essas metas vão ser úteis, mas têm que estar baseadas na parte de recursos disponíveis, bem como o do orçamento gerado para essa ativação. Então, os pontos mais importantes que a gente viu para o planejamento, a serem incluídos no planejamento, é o plano de numeração. Nos protocolos de ruoteamento que vamos usar, os dispositivos, por quê? Porque também é preciso tomar decisões sobre como vão ser atribuídos os endereços de IPv6 para os usuários finais ou os dispositivos, serviços e aplicações, como vão se conectar nossas aplicações com os bancos de dados. Tem muitos aplicativos feitos em casa, no caso do México, foram feitos com os endereços e não com o domínio. E agora temos que ver como conseguimos fazer essa função com o IPv6 e os provedores de serviço que eu referia antes. E sem dúvida, como base, temos que considerar a parte de segurança. Isso não pode ser esquecido, nem aguardar até ter implementado o IPv6. Nós temos que, logo no início, pensar nas políticas de segurança de acordo com o IPv6. Agora, qual seria o passo número 3? Análise e validação das informações que já temos. O que significa isso? Já temos a lista de todos os dispositivos que temos na organização, sim. Mas o que isso significa? Não é apenas ser 30 mil máquinas, mas ver o sistema operacional, se eles suportam o IPv6, se só precisam de um patch, se os equipamentos de segurança, quais são, políticas de IPv4 que tem, se eles suportam o IPv6. Parece que até hoje a maioria dos equipamentos suportam o IPv6. No entanto, há casos que as máquinas são muito antigas e não suportam. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o inventário e verificar se é preciso atualizá-los, se vão ficar como estão, se vão ser substituídos ou se vão ficar como estão. Isso principalmente no que diz respeito aos aplicativos, que talvez o tempo no qual vai se ver a implementação vai ser um pouco longa, mas finalmente temos que levá-lo em conta e fazer o acompanhamento adequado. Agora, eu já vi como estão meus dispositivos. Agora, precisamos determinar que mecanismo ou mecanismos temos ou podemos usar nas nossas organizações. O quarto passo já vai ser começar a pegar o lápis e começar a estabelecer políticas de alocação. O que isso tem a ver com o plano de numeração? Nosso plano de numeração já viu qual foi o prefixo atribuído, quanto se precisa, dependendo do número de dispositivos e redes LAN. E agora temos que ir colocando tudo isso na prática. Então, vamos ver como vamos fazer a atribuição apenas nas redes locais, mas também para os links, para a administração dos dispositivos. Então, tem muitas tarefas que precisam ser feitas na parte de desenvolvimento. E também é bem importante que eles determinem quais são as considerações gerais e mínimas, porque, na maioria dos casos, a gente percebe que eles nem sabem o que envolve um prefixo 64 ou 48. Então, pelo menos, dar alguns pontos bem importantes para que sejam levados em conta. O quinto passo, agora sim, vem a parte mais interessante de telecomunicações, para a parte de telecomunicações, que é configurar nossos dispositivos. Agora, dependendo do tamanho das organizações, vamos ver agora, se vamos dividi-lo em fases, mas o que é mais importante é termos uma área piloto. Não podemos configurar no backbone, se a gente não sabe como vai funcionar nem uma rede local. Então, nessa área piloto, o que vamos fazer é primeiro fazer a configuração, depois fazermos testes de funcionamento, se está funcionando ou não, tudo o que pode envolver a implementação de IPv6 e os problemas que passam a surgir e que nem sabemos como resolvê-los. Para isso, também é importante documentar isso tudo para gerar uma base de conhecimentos. A configuração de protocolos de roteamento, aqui sim, temos que pensar quais as considerações que vamos considerar para os protocolos de roteamento interno ou externo e fazer todos os testes para ver como vai ser feita toda a parte de troubleshooting, não apenas para IPv6, mas também para IPv4, para ver como vai ser a operação depois. E depois a implementação na parte de segurança. Como eu falava, a parte de segurança deve ser considerada logo no início. Então, isso vai envolver também todos os dispositivos, nesse caso, os protocolos de roteamento, acesso à rede, serviços e clientes. Um outro ponto importante, vamos oferecer serviços de rede, isso é, vamos ter DNS que suportam IPv6, que já sejam IPv6, vamos habilitar a parte dos serviços de DHCP para nossos usuários finais, vamos também ter a parte de NTP, 3As, tudo isso que parece que uma vez ativado o IPv6 já fica pronto, a gente de fato precisa verificar como que, se a gente vai gerir isto ou não. Depois, terminamos já de ativar o IPv6 na rede, aí já concluiu o projeto e a resposta seria não. Aí é quando começa a parte operacional. Então, outros pontos bem importantes é que quando terminamos de ativar a parte de IPv6, não fique nisso, porque também detectamos que muitas vezes quem ativa e implementa IPv6, sai da instituição, entram pessoas novas e simplesmente não fazem a mínima ideia de como implementar o IPv6, fica esquecido, começam a apagar configurações porque não fazem sentido para essas novas pessoas. Então, se a gente quiser ver o desenvolvimento, implementações de IPv6, tem que ficar toda a documentação e todo um banco de conhecimentos para que as pessoas da parte operacional que vai usar o IPv6 continuem com a implementação. Então, vou entregar a parte operacional, então tem que considerar o plano de numeração. Como vai ser a atribuição de novos links, entra uma nova sede nas instalações, como é que vai ser atribuído. Temos que ver políticas de roteamento, de segurança e também de atendimento a falhas. Com isso, o que nós queremos falar é que tem que existir um círculo virtuoso. Sempre vamos poder melhorar a rede. Todos os que estamos aqui sabemos que a rede nunca é estática, sempre vão existir melhorias. Então, sempre poderemos planejar, fazer verificações e vamos agir para melhorar toda a rede. Agora, com base nisto, no final sempre temos melhorias que podemos determinar, porque já temos agora toda a parte de IPv6 ativada, a parte operacional já está fazendo o seu trabalho, temos tráfego entrando e saindo, temos na nossa rede o tráfego de IPv6. No entanto, não podemos esquecer o monitoramento. Temos que ver os consumos de IPv6, temos que verificar a visibilidade de IPv6, para com isso também poder fazer um registro, ver a questão da segurança, se há um ataque, não é apenas em IPv4, mas também em IPv6. E eu acho que com isto eu posso concluir a minha apresentação. Muito obrigada por sua atenção. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Muito obrigada, Rocío. Não sei se temos alguma pergunta. Obrigada. Obrigada. Então, vou chamar o próximo apresentador. Ele já sabe que ele tem que vir. Dois boas-vindas aqui a Fernando Gont, grande amigo e velho conhecido.